Olá, pessoal! Meu nome é Renan, sejam todos muito bem-vindos ao canal KGC Trader. Roda a vinheta aí, editora! Como estão, pessoal? Todos bem? Espero que sim! Chegamos hoje, pessoal, ao nosso último vídeo da saga Price Action. E hoje eu vou falar pra vocês aí sobre Cunha, Ascendente e Descendente. Antes de começar o vídeo, pessoal, se inscrevam no canal, deixem o like, não deixem de ver também os outros cinco vídeos da saga. Estão imperdíveis, tá? Me sigam também no Instagram, KGC Trader, e também entrem lá no meu grupo grátis do Telegram. Sem mais delongas. Nossa, eu tô parecendo o Bonner, hein, pessoal? Com essa mexinha aqui, hein? Boa noite! E aí, pessoal? Vamos para mais um vídeo, então? Vamos falar aí sobre as Cunhas, tá? Temos dois padrões. Temos a Cunha Ascendente, que ela indica uma baixa. Então, ela tende a romper pra baixo. É um volume de compra em queda e um volume de venda em alta. E temos também aí a Cunha Ascendente. Essa Cunha Ascendente, ela indica uma alta, ela tende a romper pra cima. Sem mais delongas, vamos pra prática, porque só na prática mesmo que a gente vai conseguir, de fato, aprender. Então, vamos entrar aqui na LTC, o SBT, o LTC do Vela. Esmaga esse like aí, Crypto Traders. Brincadeira, Vela. Nossa, o seu fã, cara, você é um dos melhores. Vamos lá. Cunha Ascendente no 4 horas aqui. Vamos dar uma olhada aqui em janeiro, aqui no dia 5 do 1, tá? Então, temos uma Cunha Ascendente aqui, descendente, desculpa, na LTC. Então, vamos pra essa Cunha Ascendente. Então, como que a gente faz, pessoal? Mais uma vez, ligamos aí os topos e ligamos também aí os fundos, tá, pessoal? Então, ligando aqui os topos e os fundos, chegamos aqui num padrão de Cunha Ascendente. A diferença da Cunha Ascendente pro Triângulo Ascendente é que a Cunha Ascendente é formada por duas LTBs. Já o Triângulo Ascendente é por uma LTB e uma linha horizontal. E a Cunha Ascendente tende a romper pra cima, o Triângulo Ascendente tende a romper pra baixo. Beleza? Então, aqui, pessoal, essa é uma Cunha Ascendente. Pra gente projetar aqui o alvo, a gente sempre vai buscar aqui nesse primeiro toque aqui. Então, no Price Action, o alvo principal aqui vai ser sempre o início da Cunha. A gente observa aqui que ele, de fato, busca, tá? Então, algumas possibilidades de operar essa Cunha, tá, pessoal? Esse último toque aqui embaixo seria bem lucrativo, tá? Buscaríamos inicialmente aqui, mas percebe que o volume está crescente. Então, conseguiríamos, de fato, aqui um lucro aqui de, no mínimo, 10% pra um Stop Loss aqui de menos de 4%. Onde mais poderíamos entrar, pessoal? No rompimento. Então, aqui rompeu. Deixaríamos um Loss de 2 pra buscar aí quase 5. Uma operação um pouco maior aqui de 2 pra 1. Ou no reteste, tá? Então, aqui ele rompeu. Ele não teve o reteste. Então, aqui ficaríamos de fora. Eu, particularmente, gosto de entrar aqui na Cunha, tá? E aí tentar pegar esse maior movimento aqui. Porque aqui, subindo o Stop Loss, operando isso aqui, de fato, na LTC, conseguiríamos aí até 14%, tá? Subindo o Loss, talvez seríamos estopado aqui nessa região aqui de 11% a 12%. Então, pessoal, essa é uma Cunha descendente aqui na LTC. Um padrão que tende a romper pra cima. Se você tá gostando do vídeo, esmaga esse like aí, beleza? Então, vamos falar agora sobre outro padrão, tá? Vamos aqui na Dot, o SBT. Então, aqui, pessoal, vamos observar aqui um padrão, tá? Uma Cunha ascendente, tá? Só ajustando aqui essa Cunha ascendente, ligando aqui os topos e os fundos. Esse é um padrão que ele tende a romper pra baixo. Alvo de uma Cunha ascendente aqui no começo dela, tá? Então, percebe que buscamos, mais uma vez, como que eu gostaria de operar esse padrão. Ou pegando um toque aqui em cima, com uma possibilidade de ganhar 14%, pra perder até 3%, tá? Operação quase 5 pra 1. Rompimento. Pegaria aqui no início desse candle, deixaria aqui quase 4% pra ganhar 10. Uma operação quase 3 pra 1. Ou aqui no reteste, observa que ele rompe, ele volta, retesta aqui, pegaríamos aí 12% pra perder aqui menos de 3%. Então, pessoal, uma Cunha ascendente é um padrão que ele tende a romper pra cima. E o alvo vai ser aqui o início dessa Cunha aqui, a região aqui do primeiro toque, tá? Então, basicamente, aqui nesse primeiro toque aqui, seria o alvo do price action. Mais uma vez, a diferença, um triângulo ascendente é uma LTA e uma linha, seria uma linha horizontal, e uma Cunha, uma LTA em cima e uma LTA embaixo, ligando aí os topos e os fundos. Triângulo ascendente tende a romper pra cima, continuidade, uma Cunha ascendente tende a romper pra baixo. Por isso, é importante você saber diferenciar, porque são padrões que rompem aí cada um para um lado. Beleza, pessoal? Cunhas, padrões simples, gostosos de operar, bem legal de operar Cunha, tá? Eu, particularmente, gosto bastante, é muito fácil de operar. E, assim, sem dificuldade, tá? Respeita muito o price action, você consegue obter aí operações com risco-retorno bem legais. Beleza, pessoal? Se você gostou desse vídeo, deixa o like, tá? Comenta também aí pra gente aumentar o engajamento do canal. Esse foi mais um vídeo do canal KGC Trader. Eu espero que tenham gostado aí da nossa saga de price action. Mais uma vez aí, conteúdo de curso Hotmart que eu tô entregando pra vocês, 100% grátis. Beleza, pessoal? Esse foi mais um vídeo do canal KGC Trader. Te vejo na próxima. Valeu, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho